Esse moleque é bravo, não adianta, não tem como mulher No pique da frouse, solta o foco, caralhado Nossa, nossa, um colete de suco, impressiona muita gente Colete, machadinho, gila, gila, danada, gila, marra, nem a bichada A cala chinikota, tá na mão do homem A cala chinikov, tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu A cala chinikov, tá na mão A cala chinikov, tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Caralho, o cara, o cara tá de AWM Caralho, o cara tá de AWM Tchau, o cara tá de AWM Tchau, tchau, tchau.